Fala aí galera, boa noite! Hoje estou gravando de outro lugar, tá? Mais acústico, tá bom? Vou fazer essa gravação aí, que é outra composição minha, de parceria com J. Henrique, J. Henrique, Kleber Carvalho e J. Henrique, Café Forte, tá bom? E me desculpa, tá, se eu me emocionar um pouquinho, porque é do meu avô, tá? É homenagem ao meu avô que já se foi, Deus o tenha, tá bom? Aí vocês dê um joinha, tá? Continua naquela perseverança, vamos persistir, persistir, tá? Dá um like, curtam, compartilhem com os amigos, tá bom? E vamos nesse Café Forte aí, que vai dar emoção, hein? Meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ensinou, desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou. Meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ensinou, desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou. Era muito conhecido, como João Café, e da Viola também. A favela já sabia do ritual de alegria e fé, na varanda, seu João, Viola na mão e troco de café. Meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ensinou, desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou. Meu fraco é Café Forte, foi meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ensinou, desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou. Café Forte, foi meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ajudou. Desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou. Meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ensinou, desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou. Hoje toco minha viola, como João Café, e meu cavaco também. Me sinto muito mais forte, como aquele pra quem tira o chapéu. Meu fraco é tocar mais forte, meu avô João tocando no céu. Meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ensinou, desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou. Meu fraco é Café Forte, foi meu avô quem me ensinou, sua bênção me ajudou. Sua bênção me ajudou. Fica com Deus, meu avô, sua bênção me ajudou. Guardado com nosso Senhor, sua bênção me ajudou.